Só um salvinho rapaziada, vamos de marcha iniciando mais um vídeo, iniciando com essa serrinha aqui na mão, é isso meus parceiros Como vocês viram na thumb, partiu cortar o parabarro da XRE, deixar naquele jeito o racing, então acompanha o vídeo Somente com a serrinha, nós vamos fazer esse trampo, e é isso, falou? Então deixa seu like se aí tem XRE Quiser fazer um alinhamento para que sua moto tenha um desempenho melhor, corte mais vento, acompanha esse videozão e deixa seu like, vamos embora hein Tá aqui meus parceiros XR, certo? Como vocês podem ver, tá toda depenada, certo? E a gente ainda tem mais alinhamento a serem feitos Vamos tá cortando o parabarro aqui, eu vou usar somente essa serrinha amarelinha aqui, eu já fiz uma pré-marcação, eu vou seguir aqui ó A aerodinâmica, eita, deixa eu gravar direito aqui ó, vou seguir aqui ó, a aerodinâmica normal aqui do parabarro E vou arrancar daqui pra baixo, certo? Então, fiz uma marcação aqui, só fazer a marcação reta com isso aqui De ambos os lados, certo rapa? Ó Fiz a marcação reta, ó, fiz a marcação reta, como vocês podem ver aqui ó, de ambos os lados Eita peixe Fiz a marcação reta aqui rapaziada, ó, de ambos os lados, certo? E é marcha, falou? Vamos passar a faca boa Com certeza, se você tiver uma lixadeira é muito mais rápido Mas vou fazer assim, pra mostrar pra vocês que dá também Então você primeiro vai até o final aqui E aí quando você chegar aqui, mais ou menos, você vai definir junto com o outro lado lá Como que vai cortar reto Então são três cortes retos Um corte reto assim, um reto assim e um reto lá Falou? Vai marcha Aí rapaziada Cortamos o bicho Olha como que ficou, mano Celou Rapaziada, como que era Certo? Como que ficou agora Mano, ficou top rapaziada Eu gostei Aí rapaziada Como que era O parabarro Como que ficou Eita peixe Agora tem que dar um acabamentinho, né família? Com a lixa Ó, vocês podem ver Que esse lado aqui ficou perfeito, mano Aí esse lado eu já dei uma comida a mais Então vou ter que dar uma alinhada ali E marcha Aí rapaziada Agora você vem com a linhinha Mostra aí, Nicói Ó, me vem dando um acabamento Falou, meus parceiros? Pega a visão Vai ficando retinho, pai Vai parar Rapaziada Tô aqui na Popolândia, certo? Dando continuidade aí nos alinhamentos Cortei o parabarro Agora vamos abaixar mais a frente Como vocês sabem aí, ó Tava no limite ali do guidão Aí eu tive que comprar esse prolongador aqui, rapaziada Que vai aumentar o guidão E consequentemente Subir mais a mesa, certo? Porque ela tava no limite aqui, ó No guidão Aí a gente aumenta o guidão Aumenta a bengala E abaixa mais a frente Acompanhando Pra vocês verem aqui, ó Como que é a pecinha Essa aqui é a original Certo? Que aí ela já vai ali, ó E essa pecinha É a parte de baixo Que a gente vai fazer assim, ó Prolongar Só que tem a parte preta ali também Vai ficar tudo no padrãozinho Acompanha Rapaziada Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos Olha isso Aqui, ó O guidão tava pegando aqui, certo? Ó o tanto Que eu tenho Basicamente mais dois dedos Que agora eu tenho Pra poder aumentar E abaixar E abaixar a frente Mas o guidão Ficou alto, hein, mano Nossa senhora Mas é isso Tudo em pró Ao racing Vambora Só pra vocês terem uma noção Aí mais ou menos De como que ficou Rapaziada Dá uma atenção Como que subiu aqui, mano Olha a marca Meus parceiros Subiu praticamente Mais dois dedos, velho Vamos aí Olha lá, rapaziada Ganhamos aí Mais dois dedinhos Tá Pega, velho A moto ficou muito baixa, rapaziada Olha isso Não sei se vocês vão conseguir Ter uma noção, mano Mas tipo assim Agora baixou bem E aí, rapaziada O que acontece, ó Olha como que ficou aqui, ó Tá vendo? Tanto que a gente ganhou, ó Praticamente Era aqui, ó Agora, ó Olha o pedaço Que subiu, mano O guidão Cê é doido Ficou muito alto, velho Mas tudo em pró Ao racing, certo? Tudo em pró A rachação Ó, dá pra ver certinho aqui, ó A marcação, ó Dois dedos, ó Era dois dedos Abaixou mais dois dedos Eu acho que compensou, viu? Essa moto aqui é muito alta, rapaziada Pra jogar pro racing É complicado Então qualquer Qualquer pelo que a gente conseguir mudar É ótimo Ó, o parabá Cortamos Agora abaixamos mais ela É marcha Olha a água cera Olha que óleo limpinho Água pura, filho Tava na hora, pô Então O duro do álcool Não dá pra você ter certeza Se o óleo tá ruim Porque se você olha pra ele Ele tá bonito ainda Então você troca mesmo Pela quilometragem Aí, rapaziada Óleo tem com força, hein, louco Até uma carepa a mais Que um litro e meio, né? Cês sabem Só pra confirmar Eu fui exatamente assim Meus parceria E a gente alcançamos aí A margem de mais de 200 km por hora Como vocês acompanharam, certo? Os alinhamentos foram, família Retificando, certo? Ó, o nosso pneu dianteiro Ele é um 909021, certo? Eu não alterei o pneu Continuou o mesmo Então, pneu 909021 na frente Porém, o traseiro a gente colocou Um 909018 É um pneu mais fino atrás, certo? Então, trocamos o pneu traseiro Certo? Como vocês acompanham no início do vídeo Cortamos aqui, ó O nosso parabarro, certo? Meus parceiros, ó Certo? Enfim, vai ter mais alinhamento Certo, tropa? Tiramos as carenagem da moto Certo? Tirei as asas dos dois lados Certo? Fui sem as asas E do lado de cá, família O lado do TBI Eu fui sem a carenagem lateral Certo? Aí fica desse jeito aí, meus parceiros Ó, os adesivão lá Certo? O TBIzão ali, ó A mangueirona do respiro aí E marcha Prolink, certo? Então, fui desse lado aqui Sem a carenagem Juntamente sem as asas, certo? Ó, alinhamento aí também Certo, rapaziada? Nosso GRSzão Que não pode Não pode deixar de falar, certo? GRSzão representou O que tinha pra representar Certo? Aqui, essa chapinha aqui Não deu nem tempo de tirar, mano Essa chapinha pesa pra caramba Mas não foi Não foi preciso, certo? Não removemos seta Não removemos pedaleira A carenagem desse lado Foi montada Desse jeito aqui, certo? É... Só tava sem a asa Do lado de cá Certo? Relação Qual relação você usou? Coroa 36 dente Não sei se vai dar pra ver aqui Tá tudo sujo Enfim Coroa 36 dente Bem Lubrificada Com pião 15 Pião 15 Coroa 36 Tá tudo sujo, rapaziada Eu nem lavei a moto, mano Olha a carniça Que tá isso aqui, ó Por quê? Passei bastante óleo Os pneus Pneus? Pneus? Os pneus, família Coloquei 50 libra No traseiro E 50 libra No dianteiro Relação esticada É... Bem lubrificada Como vocês viram Tá até suja Certo? E foi isso, família Trocamos o óleo É... O que mais? Que a gente fez de alinhamento? Ah, teve o alinhamento da mesa Certo? A gente aumentamos Aí o... É... Abaixamos a frente, né, rapaziada? Pra quem tá vendo aí, ó A frente da XRE não é assim É muito mais alta A gente abaixou a frente Teve também a regulagem do Prolink, ó Vocês podem ver que o Prolink tá no mais baixo possível Ou seja A mola fica mais resistente A traseira sobe Então a moto fica nesse ângulo assim, ó Tipo assim, ó Tá ligado? Traseira mais alta A frente mais baixa E mais firme atrás Então, esses foram os alinhamentos Certo, rapaziada? Que eu, juntamente do Popó Fizemos E trouxemos a vitória pra casa Certo, meus parceiros? Tinha mais algumas coisas pra ser feito Ainda vai ter coisas pra ser feitas O projeto não encerra aqui Esse foi o alinhamento que a gente usou De resto, ainda tem bastante alinhamento Vamos trocar o pneu dianteiro Vem muita coisa aí, família Eu não vou ficar falando muito não, tá? Então aqui, ó Nós foi com os retrovisor Pezinho de guidão Né? Pra ajudar Futec, Atom Enfim O resto da configuração Vocês já sabem, né? Então é marcha, meus parceiros E foi assim Esses alinhamentos aí Que o Xerão Atingiu a marca De mais de 200 km por hora Certo? Tá aí pra vocês Não foi a 01 Que deu, né? Deve com certeza Já ter dado o XRE Mais de 200 aí Alinhamento Acompanha o canal E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima Obrigado.